Olá pessoal, hoje vamos testar o McPhee Secret Center. É uma versão que dispõe de antivírus, firewall, proteção de e-mail e controle pelos pais. Já fiz a instalação mantendo as configurações padrão. Vamos agora atualizar a base de dados. Base de dados atualizada. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Um total de 8 serviços e um consumo aproximado entre 100 a 120 megabytes. Um consumo muito alto para um antivírus e um firewall. Separei uma lista de 10 links nocivos e alguns de backup. E vamos começar o nosso teste. E vamos começar o nosso teste. Acredito que esse conseguiu se instalar. Esse está fora do ar e o anterior também. E vamos fazer um teste. E vamos fazer um teste. E vamos fazer um teste. Este é o McPhee Site Advisor, recomendando não aprovar este link, este download, vamos bloqueá-lo. Recomendação do McPhee Site Advisor. Recomendando o bloqueio, vamos bloquear. Este está fora do ar. Este também fora do ar. Este aqui é um alerta do Site Advisor. Não recomendando o acesso ao link anterior. Este, da mesma forma, não recomenda o acesso ao link. Vamos, neste caso, ignorar o aviso e ver o que acontece. Fechou o Internet Explorer. E, como vocês podem ver, o Internet Explorer foi corrompido. Foi redirecionado. Vamos lá. 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 Eu não estou conseguindo inserir novos endereços. Vamos ver se esse eu consigo. Recomendo o bloqueio. Vamos bloquear. Vamos lá. E o R-Shark antivírus se instalou. Vamos tentar fechá-lo por aqui. E o R-Shark antivírus se instalou. E o R-Shark antivírus se instalou. E o R-Shark antivírus se instalou. Recomendando o não acesso a este link. E o download do arquivo correspondente. Bem, já tivemos o total de links dos 10 links atingidos. Voltou o R-Shark. E o R-Shark antivírus se instalou. E o R-Shark antivírus se instalou. Vou agora escanear o computador Mas estranhamente o McPhys Secret Center não está inicializando Deve ser em função de algum rug ou trojan instalado na máquina Vou tentar desbloqueá-lo e retorno em seguida Tive de entrar em modo de segurança e inabilitar o Wireshark Para que possamos dar continuidade ao nosso teste Consegui agora reinicializar o McPhys Secret Center Embora o Wireshark tenha inabilitado a proteção em tempo real Vamos agora fazer um escaneamento com o McPhys Secret Center E retorno ao final com os resultados Ao final da verificação, o McPhys não encontrou nada Bem, vou agora reinicializar o computador Passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes Bem, ao final da verificação do Malwarebytes Foram encontrados 615 objetos infectados Eu jamais obtive um resultado tão expressivo De arquivos infectados Com o escaneamento do Malwarebytes A lista é gigantesca Vamos remover esses arquivos Vamos ao final da verificação do Malwarebytes Eu não consigo dar início ao gerenciador de tarefas Provavelmente existe alguma coisa na memória Vou reinicializar o micro E volto com o Hitman Pro Ao final da verificação do Malwarebytes Ao final da verificação com o Hitman Pro Apenas este arquivo foi encontrado Um provável Trojan Que está na inicialização do sistema Bem, o que podemos dizer do McAfee Security Center Alto consumo de memória RAM Muitos serviços ativos Baixíssima detecção de arquivos nocivos 615 objetos infectados Na verificação feita com Malwarebytes Em nenhum momento do teste Recebi alerta do antivírus Ou do firewall Apenas do McAfee Site Advisor Não recomendável Com certeza Dos antivírus que já testei Até hoje Foi o pior deles Bem amigos Era isso por hoje Deixem seus comentários Sugestões E até a próxima